E aí galera, como vocês estão? Tô aqui dando uma voltinha no resort que eu vim passar alguns dias e decidi vir falar com vocês e contar pra vocês a estratégia que eu tô usando nessa casa e que tá dando muito certo. Não sei se por acaso ser nova ou se porque tá pagando mesmo, então eu tô aproveitando e tô forrando pra poder aproveitar esse momento da casa, né? Fortune Tagger, estratégia top que tá funcionando. O multiplicador do Fortune Tagger é 10 vezes, né? Então sempre que eu jogo 10 vezes, de alguma forma, eu tô conseguindo ganho. Deixa eu contar pra vocês como que é que eu tô fazendo. Geralmente eu começo com a bet baixa, né? Bem baixa. 10 vezes no normal, passo pra 10 vezes no turbo. Quando eu passo de um pra outro, geralmente eu dou uma aumentadinha ali na bet. Não muita coisa, né? Pra não gastar muito. Então eu pego e coloco 10 vezes no modo turbo. E depois disso, eu coloco no normal de novo. Aumento mais um pouquinho a bet, 10 vezes. Modo turbo, 10 vezes com a bet um pouquinho mais alta. Sempre que for trocar de modo normal pra modo turbo, aumentar um pouquinho a bet. Feito isso 4 vezes em cada um, eu aumento mais a bet. Porque a chance de soltar um ganho maior ou a carta nesse momento é bem maior. Então eu passo pra 10 vezes no modo tubo. Aumento mais a bet. E automático. Dessa vez eu coloco automático. E aí é nessa hora que vai soltar a carta ou um ganho maior. Porque isso a bet vai estar um pouquinho maior. Claro que cada um joga com a sua realidade, né? Depois eu vou trazer um momento jogando, na verdade. Pra vocês verem que realmente funciona. Eu vim aqui falar, só falar mesmo. Porque eu tô aqui dando uma voltinha. Aproveitando um solzinho da manhã. Então eu decidi vir agora e só falar. Depois eu vou vir e trazer o jogo pra vocês. Pra vocês verem que realmente funciona. Mas é basicamente isso. 10 vezes normal, 10 vezes turbo. Sempre aumentando um pouquinho a bet. E na hora do modo automático. Aumenta mais um pouco. Porque é nessa hora que vai sair. Pode ser que não saia rápido assim, né? Geralmente nos meus jogos saem rápido. Mas aconteceu uma vez também que não saiu tão rápido assim. E aí é só você repetir o processo, tá? Não tem erro. Tô forrando demais nessa casa com o Fortuny Tiger. Provavelmente por ela tá pagando demais. Ou por ser nova, né? Vou deixar o acesso aqui pra vocês na descrição. E até o próximo vídeo.